Os policiais identificaram o homem como sendo o Lucas Valença, de 36 anos. O policial federal ficou conhecido em 2016, quando participou da escolta da prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Também ajudou na caçada a Lázaro Barbosa no ano passado. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores. O dono da fazenda disse aos policiais que estava na casa com a mulher e a filha, e que dormiam quando escutaram gritos e xingamentos do lado de fora. O relógio de energia foi desligado e a porta arrombada. O fazendeiro disse que pediu para um homem ir embora, mas não teria sido atendido. Na sequência, disparou um único tiro de espingarda para proteger a família. Ao religar a luz, viu que havia atingido o invasor. Lucas foi morto na zona rural de Buritinópolis, a 460 quilômetros de Goiânia. A arma do fazendeiro foi apreendida. A suspeita é que o policial federal estava em surto psicótico e teria gritado que havia um demônio na casa. A família dele é de posse, na mesma região onde fica a fazenda. O dono da propriedade foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou fiança e está em liberdade, aguardando as conclusões da investigação.